Olá! Hello, hello! Graça e paz, tudo bem? Sou Ezequias Lourenço e está começando mais um programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. E eu não poderia deixar de começar a falar nesse programa sobre a Páscoa. Então eu não poderia deixar de falar sobre esta festa, as suas implicações, como ela surgiu, a sua tradição histórica tanto para judeus quanto para cristãos, que são os provos que mais comemoram esse tipo de festa. Então você fique com a gente, já vai compartilhando aí, são exatamente 20 horas e 6 minutos. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui diante de vocês, direto dos estúdios da NSTV, com o seu e o meu programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Quero fazer aqui uma pergunta. Para você, a Páscoa é só um acontecimento histórico, cultural, dos judeus e que os cristãos também celebram? Claro que cada um com seu significado. Ou ela tem também implicações espirituais na vida da pessoa? Então já deixe aí o seu like, deixe aí os seus comentários, respondendo essas perguntas e interagindo. Afinal, aqui a sua opinião tem valor. Ok? Muito bem. Nós vamos fazer aqui, daqui a pouco nós vamos de música, nós vamos fazer aqui uma leitura de um texto. Quero ler com vocês o livro de Êxodo, no capítulo 12, versículos 3 e 4, que vai falar justamente sobre a Páscoa para os hebreus. Muito bem. Diz assim a palavra das Santas Escrituras. Falar é a toda a congregação de Israel, dizendo no décimo dia deste mês, você vai tomar, cada homem vai tomar para si um cordeio, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas, né? Ou seja, de acordo com o número de pessoas na casa. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Versículo 5, esse cordeiro será sem defeito, um macho de um ano, vós o tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o décimo quarto dia do mês, era mês de abril, né? E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomará um do sangue e o colocarão sobre as ombreiras, sobre os umbrais, né? E na verga da porta. Das casas em que vocês moram. E vocês vão comer dentro delas. Então, o texto progride aí, nós estamos falando da Páscoa Hebraica, né? Quero ler aqui também o Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Quero ler uns versículos com vocês. Do versículo 12 em diante. Lucas 24, 12. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e abaixando-se viu os panos de linho ali postos. Retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecer. E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emmaus, que estava de Jerusalém em sessenta estádios. Iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrasoavam, entre si o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para o que não o conhecesse. Então você está vendo aqui dois textos, né? Antigo Testamento, Êxodo e Novo Testamento, o doutor, o médico Lucas escrevendo. O primeiro texto fala sobre a instituição da Páscoa, em que Deus manda os judeus sacrificarem o cordeiro de um ano e comerem cada um com as suas famílias dentro de suas próprias casas e passarem o sangue daquele cordeiro nas portas, nos umbrais, nas ombreiras, para que eles não tivessem os seus filhos mortos. Porque era a última praga que Deus, o Criador, o Eterno, estava enviando para o povo hebreu. No caso, o povo egípcio, dentro do Egito. Só que o povo hebreu só estaria a salvo se colocasse este sangue sacrificando o animal e assim se lembrando a Páscoa, comendo, né? E foi o que aconteceu e o povo hebreu não foi atingido por aquela pestilência. No Novo Testamento, nós lemos aqui Lucas narrando que Pedro foi até o sepulcro onde haviam colocado o corpo do mestre, do Rabino, o Rabone, Jesus Cristo, o hebreu, Yeshua, e chegando lá não encontrou mais nada. Depois, o texto diz que a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que distanciava mais ou menos uns 12 quilômetros de Jerusalém, estavam conversando sobre o que tinha acontecido, sobre aquele bom homem que havia sido assassinado, que havia sido injustiçado, de repente, uma outra pessoa se junta a eles no caminho e começam a conversar. E aí eles começam a se sentir muito bem com aquela conversa e tal. E aquela pessoa estava indo embora, ou seja, porque os dois já haviam chegado até o lugar onde eles queriam chegar, e esses dois acabam gostando tanto da conversa que convidam aquele terceiro homem entrar na casa. E aquele terceiro homem entra, eles oferecem comida, ele come, na hora de ele fazer aquela oração, agradecendo a Deus, né, ao Pai pelo alimento, eles começam a entender e relembrar que aquele homem era justamente aquele que foi crucificado, Jesus Cristo. e de repente, aquele homem some, vai embora. E aí eles ficam maravilhados e falam um para com o outro, nossa, era ele com a gente o tempo todo. Nosso coração até queimava, o papo estava muito gostoso, né, só que ele tinha ido embora. Então, uma das provas da ressurreição de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento nós vemos a forma do Cordeiro, né, o ato do Cordeiro ser morto, todo aquele significado para evitar a morte dos primogênitos hebreus, né, e no Novo Testamento nós vimos aqui o próprio Senhor Mestre Jesus ressuscitado, o sepulcro vazio e ele naquele caminho da aldeia de Emmaus com os dois discípulos, amigos, e de repente entrando na casa deles, ou pelo menos onde eles iriam passar aquela pernoite, ele passa a comer, na verdade dar graça a Deus, ao Pai, pela comida que estava sendo posta na mesa e logo ele desaparece e aí eles reconhecem, né. Então, estamos hoje com um programa com o título O Significado da Páscoa, esta festa, esta comemoração é celebrada exponencialmente pelos povos judeu e as comunidades cristãs em todo o mundo, né. E estamos aqui com uma pergunta muito interessante. A Páscoa seria apenas uma comemoração histórica e cultural, histórico e cultural, ou teria também uma implicação espiritual? Então, deixe aí a sua opinião, o que você acha. Nós vamos tratar aqui hoje sobre o significado da Páscoa, né, a sua historicidade desde quando ela surgiu ali no século no século 18, né, antes de Cristo. A gente vai ver aqui a data melhor, porque eu vou passar aqui, vou pedir para o técnico passar e a gente vai poder discutir esse assunto, tá bom? Gente, eu quero mandar aqui um abraço antes para o nosso amigo, cantor, Mário Sutil, que acabamos de tocar a música dele, Se Deus Falou, está falado, né. Essa música aí, ela tem o compositor Apolo Nascimento, que é meu cunhado e é compositor de qualidade, pessoal, e ele está, ele compôs essa música aí para o Mário Sutil e para vários outros cantores também. O Mário Sutil é um grande cantor, um grande intérprete, emergente, está chegando agora e Deus tem, com certeza, um talento na vida dele, né. Vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Egito, né. Vou pedir para o técnico colocar aí a nossa imagem, enquanto isso eu quero já me afastar um pouquinho aqui, para ele poder me, para a gente poder se ver aí. Muito bem. Egito, conhecido mundialmente, né, pelas histórias, as pirâmides do Egito são muito conhecidas e pessoas anualmente vão para o Egito conhecer as pirâmides, existem até os mochileiros que fazem isso, né, pessoas que deixam suas casas com pouca roupa, com pouco dinheiro e acabam, de alguma forma, viajando o mundo conhecendo lugares como o Egito. O Egito é um lugar enigmático, né, é ali que tem o berço da humanidade. Essas pirâmides aí que vocês estão vendo na imagem foram construídas por faraós para mostrar a sua glória, para deixá-los eternos ou eternamente gravados na história, né. E o interessante é que surgiram vários povos aí nessa nessa região, dentre eles o povo hebreu, né, a partir de Abraão em que ele tornou-se um errante, ou seja, um andarilho começou a andar por aquelas terras e constituiu família, né, e as escrituras dizem isso no livro de Hebreus a partir do na verdade de Gênesis, né, a partir do capítulo 12 e você vai ver aí que existe aí uma história linda a esse respeito. Só que a família deste homem, a família de Abraão, ela foi ela foi escravizada, né, os seus descendentes ficaram quatrocentos anos, gente, é muito tempo, né, quatrocentos anos no Egito sendo escravos, trabalhando de sol a sol apenas pela comida, muitos morrendo, muitos sendo esticoteados até a morte, né, trabalhando, não tinham direitos civis, não tinham, naquela época não tinham direitos humanos, né, então era uma situação muito difícil para os judeus. No caso, né, para os israelitas, né, historicamente o povo descendente de Abraão tem três nomes, hebreus, israelitas e judeus. Nessa fase da história eles são considerados e chamados e conhecidos e reconhecidos como israelitas, né, até porque existe até o Estado de Israel hoje, né, muito bem, mas o que acontece, antes, né, antes da escravidão, o povo de Israel ficou de boa no Egito, porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né, foi para o Egito, e lá ele alcançou graça diante de Deus e de faraó e ajudou a libertar e a salvar o povo, inclusive o império faraônico, né, o império Egito, livrou eles da fome, né, da miséria mesmo, da morte, tendo aqueles sonhos e sendo ali o administrador principal do Egito. Após, o faraó ele era o homem que mandava, o homem que arregimentava tudo ali. E ele acabou, durante a sua fase, todos os seus descendentes viveram tranquilamente, só que ele morre, ficaram lá os seus descendentes foram crescendo, 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 e surgiu um povo asiático chamado Iksos, que invadiram o Egito, e até essa invasão foi facilitada por uma questão política, e eles acabam assumindo o poder como faraós, né, no caso, o principal do povo Iksos acabou assumindo como faraó, então a partir daquele faraó surgiram outros faraós da dinastia Iksos, né, e eles não conheciam o povo de Israel, não conheciam a história, não conheciam a tradição, né, e acontece que eles começaram a escravizar o povo, o povo tinha que levantar suas próprias casas, fazer tijolos, e passou a ser muito humilhado, muito humilhado, mas por que que ele fez isso? Ele tinha medo desse povo se rebelar, porque esse povo começou a crescer, crescer, a princípio eles eram a base da pirâmide, da sociedade, né, que era o sustento, porque eles trabalhavam muito, né, infelizmente até hoje é assim, né, as grandes massas trabalham, produzem, e alguns poucos, é, do topo da, da, da elite, né, no topo dessa, dessa cadeia, de relacionamentos, de estratificação social, é, eles são beneficiados, e muito bem beneficiados, né, diga-se de passagem, e, acontece que, ele acabou, como que eu posso dizer, prendendo, castigando, furtigando, este povo, começou a sofrer muito, sofrer muito, e aí, passou-se uma década, passaram-se duas, três, cinquenta anos, sete décadas, dez anos, é, foi embora, dez com cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, cem anos, aí vai, cento e vinte, cento e cinquenta, aí vai, duzentos, gente, eles passaram, quatrocentos anos, quatrocentos anos, sendo escravos, então, nasceu, teve filho, neto, bisneto, tataraneto, né, lembrando que uma geração, aí dura, em média, quarenta anos, então imagina o quanto tempo, um tempo de dez gerações, né, eles ficaram presos, sendo castigados, como era sofredor, né, mas Deus levantou um líder, né, é, isso aconteceu, né, essa escravidão, no século dezoito, ou seja, mil e oitocentos anos antes de Cristo, né, século dezoito a C, você está vendo ali, século dezoito a C, está vendo, bem aqui do meu ladinho, né, acontece que Deus levanta um líder chamado Moisés, que ele veio diretamente do povo faraônico, mas, na verdade, veio da elite faraônica, né, ele era tido como filho de faraó, um filho adotivo, todo mundo conhece a história de Moisés, a sua mãe não podia criá-lo, estava havendo uma perseguição muito grande no Egito, eles estavam matando as crianças, justamente para poder não deixar esse povo judeu crescer muito, os faraóis, o faraó Ixu, né, estava matando as crianças para que o povo não proliferasse tanto, não crescesse, né, porque ele estava com medo do povo crescer tanto, se rebelar e tomar o poder, e aí ela colocou ele numa cesta, numa cesta de bambu, vamos colocar assim, colocou no rio Nilo, e deixou por conta do destino, né, no caso, que Deus desse o melhor futuro para aquela criança, e a filha de faraó, filho do faraó, o faraó da dinastia Ixu, dos Ixus, ela estava tomando banho, ela viu aquele menino bonito, e ela resolveu criá-lo, mesmo sabendo que não era um menino egípcio, bom, acontece que esse menino foi criado como filho de faraó, mas na verdade a origem dele era, ele era israelita, então Deus usou desse menino para depois vir, né, a ser o líder que tiraria o povo de Israel do Egito, e eles saíram, saíram, porque Deus enviou dez pragas, porque o faraó não queria liberar o povo, porque o povo era, além de ser massa de manobra, era uma máquina de riquezas e de dinheiro, e acontece que ele acabou sendo obrigado a liberar o povo, Moisés vai várias vezes diante de faraó falar, e ele endurece o coração, aí Deus mandava uma praga, Deus mandou dez pragas, cada praga é referente a um combate a uma deidade egípcia, porque os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, Deus mandou mosca, mandou rã, mandou, é, saraiva, furúnculo, mandou, a água se tornou sem sangue, gafanhotos, e a última praga, foi a praga da morte dos primeiros filhos, dos filhos homens, dos primogênitos, né, que naquela época, era assim, o que substituía o pai, quando o pai estivesse velho, naquela cultura, e no caso, substituía o faraó, o próprio filho mais velho, então Deus estava dando ali, o eterno, estava dando a ele uma, uma, uma mensagem, de que se ele não obedecesse, não haveria reino, ele teria que liberar o povo, né, e aí ele resolve liberar aquele povo, e mesmo assim, ele ainda queria que o povo fosse, mas ficasse as mulheres, e as crianças, mas aí, Moisés foi enfático, não, vai todo mundo, e eles saíram às pressas, saíram às pressas, os judeus, e até, o pão, segundo a tradição, não conseguiu nem fermentar, eles levaram, até as massas cruas, mas também levaram, levaram, tudo que é apetrejo, tudo que é brinco, tudo que é pendente, tudo que é bijuteria, vamos colocar na linguagem de hoje, tudo que é, é ornamento, do povo egípcio, o povo acabou liberando eles, porque eles já estavam sendo um mal para aquela população, para a população egípcia, para o reino egípcio, porque tudo de ruim estava acontecendo, segundo os egípcios, era por causa do povo judeu, e na verdade era mesmo, porque Deus tinha um plano, o Eterno tinha um plano com o povo judeu, e já havia vencido o tempo deles no Egito, e eles não podiam ser liberados, porque o farol não deixava, lembrando que, as pragas quando vieram ao Egito, não atingiram, em sua maioria, o povo judeu, eles ficaram numa terra, vamos colocar assim, numa cidade, na cidade de Gózen, e ali, as pragas assim, gritantes e terríveis, dentre elas a morte dos primogênios, não atingiram o povo de Israel, mas por quê? Porque eles estavam dentro de suas casas, e obedeceram um mandamento de Deus, que eu vou falar daqui a pouco. Antes de falar, eu quero dar um abraço aqui, a algumas pessoas, tá? Manuel Evangelista, Dani Rodrigues, Lucy Lene Queiroz, ela está pedindo oração por Tiago, quem mais aqui? Reginaldo Júnior, advogado, João Borges Boassi, no final da programação, a gente vê se ora por eles, né? Muito bem. São exatamente 20 horas e 32 minutos, vou passar o próximo slide, pra vocês verem. O próximo slide, fala quando o povo sai. Quando o povo sai do Egito, né? O nosso técnico vai colocar aí. Vale lembrar que os egípcios, eles massacraram muito o povo de Israel, massacraram demais, né? Olha aí, saída de Israel do Egito, foi em 1250, né? Então, percebe aí, que, se você fizer as contas, você vai perceber aí, que eles ficaram 400 anos, sendo pisoteados, sendo massacrados. Você pode dar um pulinho na história, ir mais a fundo, que você vai perceber. Quem tirou esse povo de Israel do Egito, quem liderou, né? Foi Moisés, guiado por Deus, né? Então, ele tem um irmão chamado Arão, que o ajuda muito. E Arão, acaba sendo o intérprete, aquele que seria o porta-voz de Moisés, porque Moisés, havia perdido um pouco o traquejo, até a sua própria fala, ele não tinha mais a língua fluente do Egito. Como Arão era um homem, era um sacerdote, um homem que gostava muito de ler, de se atualizar, ele foi o porta-voz, aquele que falava perante Faraó, mas sempre com a presença de Moisés. Tem mais pessoas pedindo oração aqui? Eu vou ler mais um pedido, e depois a gente vai passar uma música. Peço oração, para mim e para minha mãe, Maria Vicente. É Vicente que está aí? Maria, quem fala é a Silas Venâncio. Gente, Paulo e para minha mulher, Roseli da Costa, e para toda a minha família, por nossa saúde, que Deus nos livre de todas as enfermidades. Muito bem, Silas, nós vamos orar sim, tá? Temos aí também a Lucilene Queiroz, falando para orar para minha família, Felipe, Bianca, Pedro, Lucieli, vamos orar sim, Deus vai dar vitória a vocês. Muito bem, estamos no meu nosso programa, Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas, um programa que tem o objetivo de te trazer conhecimentos, e agregar valores à sua vida, independente de você concordar ou não com as ideias aqui expostas, e você é livre a opinar e acordar e também discordar, colocando aqui embaixo a sua opinião. Afinal, a sua opinião aqui tem valor. Bom, gente, estava falando aqui, né, nós ouvimos agora uma música muito legal, com o cantor Mariano, como é o nome dele, Samuel Mariano, falando que Deus é grande, e ele é grande mesmo, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis. Bom, aquela praga, não atingiu os filhos de Israel, mas por quê? Porque eles obedeceram um andamento, né, ou pelo menos uma ordenança. Eles deveriam ficar dentro das suas casas, com as suas famílias, independente do número de pessoas que fossem, e teriam que matar um cordeiro, um cordeiro de um ano, e esse cordeiro não poderia ter mancha. então se ele fosse preto, era só preto, se fosse branco, era só branco, se ele fosse, sei lá, amarelinho, seria só amarelinho, aquela cor meio bege, não podia ter mancha, e teria que ser comido todo, não poderia ser comido parte, deixado, deixado outra. Se fosse muito grande, aquele cordeiro, chamaria-se outra família, vizinha, todas ficavam dentro de casa, conquanto que o cordeiro, fosse todo consumido. A parte que, a excrescência, a parte que não era, para alimentação, deveria ser queimada, e o sangue, deveria ser colocado, nos umbrais da porta, deveria ser colocado, nas ombreiras da porta, a fim de que, ficasse uma marca naquela casa, olha que interessante. Então, quando veio, o anoitecer, as escrituras dizem, que um anjo, foi ordenado, a entrar, em todas as casas, que não tivesse aquela marca, e matasse todos os, homens, filhos homens, de idade, aí, de maioridade, no caso, você tem dois filhos, o mais velho, no caso, sendo homem, seria, seria morto. A Bíblia não fala, de homem necessariamente, fala de primogênito, mas, a gente faz essa conexão, mas, não necessariamente, teria que ser o primeiro filho. Então, ela deixa, meio que aberto aí. Bom, o povo sai, do Egito, como você vê essa imagem, nós vamos para o próximo, para o próximo slide. O próximo slide, é interessante, vai mostrar para vocês, como que era, como que o homem fazia, colocava o sangue, numa talha, e pegava uma bucha, pedaço de ramos, com ramos secos, e colocava, na parte de cima, e nas partes do lado. Aí, fazendo isso direitinho, quando o anjo passou, viu, opa, aqui não, não vai haver mortes, porque, esse povo aqui, ele é escolhido, é um povo que, obedece, às ordenanças, de Yavé, ou de Elohim, do Etero. e foi assim, que foi instituída a Páscoa. Mas, por que Páscoa? A palavra Páscoa, quer dizer, Pessah, no hebraico, quer dizer, passagem, significa que o anjo, passou sobre a casa, ele pulou aquela casa, e a não feriu, e não trouxe ali, choro, não trouxe, vamos colocar assim, o assassinato, a morte, daquela, daquela, daquela criança. Isso é interessante, porque, é a partir desse momento, que é constituída a Páscoa. E eles deveriam fazer isso, segundo as ordenanças, a partir daquele momento, por toda a vida, por todas as gerações, ensinarem para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, ou seja, os seus netos, e assim sucessivamente. Isso aconteceu no mês de abril, diga-se de passagem, no mesmo mês em que o Brasil, foi descoberto. Por isso que o primeiro, o nome da primeira cidade, ou do primeiro local, onde foi, é celebrada a missa, é o Monte Pascual, né? Foi justamente, no mês da Páscoa, né? E, como o Brasil, foi descoberto por, portugueses. Muito bem. Bom, então aí você viu, o significado, que ela tem significado, para os judeus, né? Para os israelitas, naquele caso. Continuando, vamos ver aí, o nosso próximo slide. Isso é exatamente, 20 horas e 44 minutos, você está assistindo, meu, seu, nosso programa, você é em foco, desenvolvendo pessoas. Muito bem, Silas, o senhor ilumine, meus caminhos, e guie meus passos. Nós vamos orar, para você, viu? Deus é maravilhoso, né? Lucilene, Campos, Deus abençoe, bastante gente participando. Obrigado aí, pela participação de vocês, tá bom? Pessoal, então você está vendo aí, a foto do cordeiro, está vendo? Nosso cordeiro aí, né? Interessante, né? Nós estamos vendo aí, também, um coelho. O que isso tem a ver? No Antigo Testamento, a Páscoa original, como ela foi instituída, tem a figura do cordeiro, esse cordeiro aí é branquinho, né? Esse aí deveria ser morto, na tradição, porque ele, aparentemente, não tem mancha, né? Agora você também está vendo, um coelho aí, o que isso tem a ver? Bom, os alemães, né? Espalharam essa ideia, do coelho, e associaram ele, a Páscoa. Os descendentes de alemães, né? Vieram para a América Latina, e trouxeram, essa, essa cultura da Páscoa. Sendo a cultura da Páscoa, do coelho associado à Páscoa, melhor dizendo. Por quê? Porque, os cristãos passaram, né? A comemorar a Páscoa, porque os cristãos, vieram, surgiram a partir da cultura judaica, a partir da cultura israelita, e como os israelitas sempre, desde a saída do Egito, passaram a comemorar a Páscoa, né? Que é uma das três festas mais importantes, das cerca de sete festas que eles têm, eles passaram a comemorar, então, espalharam essa ideia, e essa tradição pelo mundo, porque depois o povo judeu também saiu, saiu ali da, os israelitas saíram ali da, 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 da Palestina, e foram morar em vários países no mundo, até por conta das perseguições que sofreram, né? É, e aí, os cristãos, também, ao redor do mundo, proliferaram, cresceram bastante, né? É, 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 se eu falar em português essa palavra, é, consegue falar, Hernani? Proliferar, né? Proliferaram, muito bem. Ah, em inglês eu diria, they grow up, very much, very, very, very much, in every corner of the world, então, quer dizer, eu acabo, confundindo um pouquinho. Ah, e acontece o seguinte, gente, acontece que, é, os cristãos passaram também a comemorar a Páscoa, porque Jesus Cristo, lá na frente eu vou falar, lá pra vocês, o mestre da, da, dos ensinamentos sobre o caminho de Deus, ele era judeu, ele era israelita, e aí ele começou a ensinar, e o ensinamento dele cresceu-se por todo o mundo, tem muitos, milhares, milhares de seguidores durante esses, mais de dois mil anos de história do cristianismo, vindo o, o, o cristianismo a expandir-se, e ele surgiu a partir de uma cultura, é, é, israelita. e quando Cristo morre, ele morre justamente naquela mesma semana, né, da Páscoa, então, ele é associado, que ele é o Cordeiro de Deus, assim como o Cordeiro, estava sendo morto, em cada casa, por conta, da Páscoa, né, da tradição, ele estava sendo morto, exposto, aos olhos de todos, é, na cruz, do, do alto do madeiro, ali no, no, no Gólgota, e, e ele também, antes de, 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 de ser morto, como ele já sabia que ia ser morto, seus discípulos acabam se escondendo, né, com medo também de serem mortos, mas, antes de, o mestre ser morto, ele ceou, ele jantou, ele, ele comeu uma refeição, é, que, na, na mesma semana da Pásco, ou seja, antes dele morrer, então a ceia, é, tida, a ceia e a morte e ressurreição de Cristo, é, 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 comparado-se a Páscoa dos judeus, né, e isso, numa questão de simbologia cristã, da tradição cristã, bom, ah, vamos lá, acontece que, por que que o coelho, ele é, ele é considerado, assim, um símbolo da Páscoa, para hoje, para o ocidente, em termos de mercado alômino, lógico, em termos de mercado, em termos de, de compras e vendas de ovos, de Páscoa, de produtos, porque ele é um, o coelho é um animal fértil, é um símbolo de fertilidade, né, e, inclusive, tinha uma deusa, né, é, que ela era a deusa, da fertilidade, e ela acabou, é, tendo esse coelho como símbolo, né, é o símbolo da, do resultado entre, o entrelaçamento entre o sol, e a lua, e tal, vocês podem pesquisar isso, e melhor, com relação aos ovos, existem lendas por trás disso, né, existe lenda que essa, essa deusa, ela acabou transformando uma ave, em um coelho, porque, enfim, não tinha coelho, e ela queria, deu na cabeça dela, que eu vou fazer um coelho, eu vou criar um coelho, ela transformou, né, ela transformou, ela transformou uma ave em coelho, só que, a ave botava ovos, e o coelho, né, no caso, a ave, transmudada para o coelho, passou a botar ovos, e aí, é, ficou essa ideia, de que o coelho, coloca ovos, né, há outras lendas, também, assim, em torno disso aí, dizendo que o coelho passou, enquanto, ah, é, mexendo com os ovos, ou pintando os ovos, e aí, associaram ao coelho, que ele, acaba botando ovos, enfim, tem uma série de, 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 de lendas nesse sentido, então, o mercado apropriou-se, do coelho, né, por conta da sua fertilidade, por conta dessa, dessa lenda, dessa crendice, crendice, e aí, a Páscoa, passou, a ter essa, essa conotação, e, confesso, né, nesse caso, que, na verdade, a gente, denota, que, isso acaba tirando, o real significado, o real objetivo, da Páscoa, né, então, essas novas gerações, que estão nos assistindo, passam a não conhecer, o que é, o que é a Páscoa, qual o seu objetivo, qual a sua origem, né, e aí, fica a pergunta, que eu faço, é a Páscoa, apenas um produto, cultural, da, de Israel, e, e também, da, da, do cristianismo, né, mesmo que transmudado, para a fé cristã, ou ela tem implicações espirituais, importantes, então, deixe aí a sua opinião, né, então, são 20 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo, tá bom, é, a Luciene, Campos Alckmin, está pedindo oração, pelos ovários e úteros, né, e ela, é, acho que ela está querendo ter, ela quer ter filhos, né, e isso estaria, é, sendo, uma questão no casamento dela, mas Deus vai te dar vitória, viu, Luciene, a minha esposa não tinha, não podia ter filhos, ela era estéreo, e nós tivemos dois filhos, maravilhosos, Deus abençoe os meus filhos, estão em casa, um beijo do papai, Deus abençoe vocês, a menina já está maior, daqui a mais alguns meses, maior, e o menino aí, está, está chegando lá também, muito bem, nós vamos, é, de música, e depois da música, eu vou falar aqui sobre, o, um pouco sobre a ressurreição de Cristo, os elementos, da Páscoa, e a ceia, tá bom, nosso programa está bem instrutivo hoje, e vamos em frente, vou falar um pouquinho sobre, o próximo slide, que é justamente os elementos da Páscoa, né, o significado, porque assim, a Páscoa, ela passou a ser, é, comemorada pela comunidade hebraica, no, o israelita, né, o judaica, são três nomes que, que tem, né, esse povo, ele é conhecido por três nomes, a depender do momento histórico, mas basicamente, ela é, ela é, comemorada com esses elementos, você está vendo aí, aqui do meu lado, um, uma xícara, né, se eu posso dizer, é um copo de vidro, com água e sal, significando, é o suor, do povo que trabalhava muito, na escravidão, né, sempre lembrando o Egito, tá gente, sempre lembrando o Egito, o ovo, o ovo, significa justamente, a esperança da reconstrução, é, do templo, né, do templo, da nação, como um todo, é, ao lado do ovo, você tem ali, um tipo de, de patê, que ali tem algumas misturas, é, fruta passa, de maçã, aquilo ali significa argamassa, que o povo usava, para poder, é, as edificações, para os egípcios, né, então, assim, naquele trabalho forçado, naquele, sob aquele sol causticante, aquela, aquele, aquele verde ali, são ervas amargas, né, significando, o ardor, a dificuldade do trabalho, enfim, aquela parte de cima ali, perto do ovo, e perto também, daquela, daquela taça de, daquela xícara, né, ou aquele copo, de vidro, é, é o pescoço, de uma, de um animal, acho que é de uma galinha, cortado, que significa, o sacrifício do cordeiro, por quê? Por que que eles usam, esse tipo de, de, de elementos, para simbolizar, e celebrar a Páscoa? Porque, o animal, eles matavam, né, quando Israel chegou no, na, na Terra Prometida, saiu do Egito, os descendentes chegaram na Terra Prometida, eles mataram, e começavam a matar os animais, em templo, não mais em casas, eles mataram em casa os animais, só no Egito, né, é claro que durante a história, mataram uma vez ou outra, mas quando o templo foi construído, todo o sacrifício era feito no templo, exigia-se muitas pessoas, eram vários dias, eram oito dias, de, de sacrifício, de morte de animais, era muito sangue, tinha que lavar, mas era o ritual que eles faziam, né, isso, no mês de abril, mês da, da festa, principal festa deles, que é a Páscoa. depois eles foram dispersos pelo mundo, e aí não tinham mais, como matar animais, então eles passaram a usar, outros elementos, passaram a usar outros elementos, né, vamos ao próximo slide, vamos falar um pouco, sobre, a ressurreição de Cristo, né, para os judeus, é, Cristo, Jesus, né, Yeshua, foi apenas um profeta, um líder, um rabino, é, emérito, no caso, é, que realmente, passou a ter seu conhecimento na história, mesmo eles, eles tendo, é, sido, é, coniventes com a morte dele, né, o assassinato político, é, e, religioso, até mesmo ideológico, foram essas motivações que levaram à morte de Cristo, mas aí, a história diz, e, há comprovações de testemunhas, e, daquela época, né, os textos, vários escritores dizem, que ele ressuscitou, né, e a história, quanto mais, vai a fundo, ela, ela descobre isso, é, que, elementos que acabam comprovando a ressurreição de Cristo, então, muitos associam ele, no caso, todo cristão associa ele, ao cordeiro da Páscoa, que era morto, que foi morto, é, quando saiu do Egito, né, e, também, por alguns anos, aí, até diria séculos, enquanto o templo estava construído, estava, antes do, do, do imperador, chega lá, e, no ano 70, depois de Cristo, e destruir o templo, né, o general Tito, bom, então, Jesus Cristo passou a ser, considerado pelos cristãos, como o cordeiro de Deus, isso, você vai ver em várias passagens da escritura, inclusive, Paulo, um grande apóstolo, é, o maior teólogo, após, Jesus Cristo, né, Jesus Cristo não foi o teólogo, ele foi um ensinador, um mestre por excelência, mas, todo o compêndio, geralmente, de doutrinas, de embasamento, está em cima dos ensinamentos de Cristo, e dos apóstolos, sobretudo, de Paulo, Paulo, compara Jesus Cristo como o cordeiro de Deus, né, vamos ao próximo slide, nós temos aí o slide da ceia, a ceia do Senhor, que os cristãos passaram a comemorar, como um memorial, sobre a morte e ressurreição de Cristo, né, que ele morreu, mas ele ressuscitou, e isso, é, onde que se baseia toda a, a crença, a esperança, no cristianismo, né, dizia que o cristianismo é uma, é uma, é um conjunto de ensinamentos, que te levam a ter esperança, e a, é confiar em Deus, em Cristo, porque ele morre, e ressuscita, e ele, traz vida e promete salvação aos homens, essa ceia do Senhor, tem os elementos, que é o vinho, feito da uva, é, e o pão, também, sem fermento, isso remete-se também, a Páscoa, a judaica, que quando o povo saiu do Egito, não teve tempo de fermentar o pão, então, o pão, vem na celebração, também, da Páscoa, sem fermento, que é um dos elementos, que, nesse caso, não foi nem, é, mostrado aí, naquele slide anterior, porque são vários slides, são, é, e outra, a depender, é, dos locais, os judeus, também, usam, é, é, para a Páscoa, mas, basicamente, é, significando a mesma coisa, tá ok, gente? então, Deus abençoe vocês, é, eu li aqui, vários comentários, tem muito mais aqui, não vai dar tempo de ver todos, mas, eu gostaria que vocês baixassem a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, mas, antes, apenas, quero deixar aqui, minha consideração, que, no meu modo de ver, a Páscoa, tem sim, implicações espirituais, mas, também, é, um produto, sócio histórico, tanto dos judeus, quanto dos cristãos, e, para os cristãos, a Páscoa cristã, tem sim, implicações espirituais, é, para a vida, para a comunhão, de Cristo, de Jesus, com o seu povo, com a sua igreja, que ouve os seus ensinamentos, e obedece, baixe sua cabeça, ó Deus, obrigado pela vida, de cada querido ouvinte, e telespectador, de cada aluno, de cada irmão, de cada colega, enfim, que está assistindo, essa programação, que tem edificado, a vida deles, eu peço que a tua bênção, esteja sobre a vida, dessas pessoas, desses nomes, que foram citados, pessoas que precisam, de uma intervenção divina, na sua saúde, pessoas que precisam, do teu amor, da tua paz, que o Senhor, possa enchê-las, do teu espírito, trazer saúde, gozo, paz, graça, é no nome de Jesus, que nós te pedimos, e te agradecemos, amém. Gente, foi muito bom, estar com vocês, vocês são muito especiais, estão fazendo, esse programa, crescer a cada dia mais, a audiência, ela tem se mantido, aí, numa média boa, com picos, de muito alta, razoável, mas estamos sempre, com uma boa audiência, Deus abençoe você, compartilhe essa ideia, você em foco, desenvolvendo pessoas, no próximo programa, estamos aí, Deus te abençoe, vamos em frente. Vamos em frente.